Olá! Bom dia! Migas, e aí, tudo bem? Meninas estão pelo meu nariz. Tudo bem com vocês? Me diga como vocês estão? O que vocês têm feito da vida? Eu estou aqui com essa cara com essa face, né, menina? A gente não é cavalo, apesar de ser às vezes. Ai, migas, olha! Ganhei essa máscara aqui, facial. Ai, não tá mostrando direito, né? Parece que a luz, ó, tá meio... Mas eu vou deixar os takes bem pertinho, assim, pra vocês verem direitinho como que ela é. Mas eu ganhei ela da minha amiga, maravilhosa! Tem uma pessoa que gosta de ganhar presente e presente sendo um produtinho, assim, de beleza sou eu. Eu amo, amo, amo. E eu achei super interessante essa máscara aqui da Avon. Não tinha, não conhecia, nunca tinha visto e, assim, tô super empolgada pra testar. E como ela é uma máscara diferente, um esfoliante diferente também, né, eu vim aqui pra testar com vocês, pra gente ver juntas. Me diga, vocês já testaram essa máscara? Porque, pelo que eu vi, ela não é lançamento. Já tem um tempinho que tem ela na revista. Ai, é isso. Vou tentar ser breve nesses vídeos, menina, porque eu falo demais, aí os vídeos ficam muito longos, depois eu não quero tirar as informações que eu falei no vídeo. E, ó, virou uma sombra. Bora! Então, eu vou deixar os textos aí pra vocês, tá? Bem de pertinho pra vocês verem como que é a máscara. Ela vem nesse frasquinho, né? É da linha Renew, da Avon. Que eu acredito que seja uma linha mais pra cuidados, de pele e tudo mais, né? É... Contém vitamina C. Também acredito que seja da mesma linha daquela vitamina C super famosa dele, sabe? Eu nunca testei, gente, porque quis comprar, acabei optando por uma outra lá, porque tava uma briga, né? Porque a gente não tem dinheiro pra comprar tudo. Então, a gente tem que escolher. E aí, eu acabei pegando a outra, né? Então, não peguei a da linha da Avon. Mas dizem ser marafichosa, assim, né? É... Aqui na frente também fala, né? Que é uma máscara esfoliante facial térmica. E a questão de ser térmica, eu já fiquei super empolgada, porque nunca testei uma máscara térmica esfoliante ainda. Nunca, menina! É... Aqui diz também que é pra todos os tipos de pele e tem 75 gramas. Atrás, diz que é uma máscara esfoliante facial, né? Com vitamina C e sementes naturais. É... Pra deixar uma pele radiante. Uma esfoliação suave, a pessoa nem lê direito, né? Uma esfoliação suave pra ajudar a abrir os poros e remover as impurezas. Proporcionando uma sensação de aquecimento quando ativado com água. Menina! Tô ansiosa! E aí, no modo de uso, né? Diz que é pra aplicar de duas a três vezes por semana com a pele limpa e úmida. Passe no rosto, evitando a área dos olhos, e massageie suavemente por até dois minutos. Enxague bem com água fria. Enxague bem com água fria. E experimente uma sensação de aquecimento. Para melhores resultados, use uma... Em seguida, a vitamina C. Super concentrada, que é aquela que eu tava comentando com vocês. Ai, menina, me diga! Vocês já usaram? Vou deixar um take mostrando também a consistência dela. Olha só, gente! Ela é bem amarelinha. Vou deixar aí pra vocês. Ela é bem amarelinha e os granulos dela é bem fininho, sabe? Não é aquele tipo de soliante que você vê que já vai machucar a sua pele. Esse espelho vai ficar aí na frente de vocês um pouquinho, tá? Mas vocês não ligam, não. Vamos aplicar. Ai, tem que tocar a pele úmida. Vou lá umedecer essa pele. Já falto. Dois mil anos depois. Ó, já umedeci a pele, mas não deixei ela encharcada, sabe? Aí, ó, vamos continuar aqui. Gente, ela é bem amarelonha, né? Bem concentrada. Vamos lá, aplicar mais. Será que é com as mãos mesmo? Teria que ter um pincelzinho pra aplicar. E sabe qual é a minha dúvida também? Eu não sei se eu tenho que deixar, tipo, uma quantidade mais em excesso, assim, como se fosse uma máscara, porque máscara a gente aplica mais em excesso, assim, né? Eu não sei, menina. Tô na dúvida. Mas eu não tô aplicando tudo aí. Nossa, eu acho que deve ser bem suave mesmo essa questão do... da esfoliação, porque os granulozinhos deles são bem fininhos, sabe? Gostei, menina. Porque eu não gosto daqueles... é, esfoliante que parece que vai machucar a pele, sabe? Não gosto nem assim, não, menina. Minha pele, ela não é sensível, mas também, né? A gente não vai machucar a bichinha. Ó, vou passar só mais um pouquinho, não vou encharcar tanto, não. Aí vocês falam mais do que já tá, né? Olha a minha risada. Olha a minha risada de louca. Aí é isso. Aí o que que fala? Vamos lá de novo. Fala que é pra... Massagear suavemente por até 2 minutos. Deixa eu ver aqui que horas que é agora. 21. Vamos esfoliar até no máximo 23. Aí eu vou fazendo as massagenzinhas, ó. Gente. Seria bom ter feito isso no banheiro, né? Olha como a pessoa que é inteligente. Aí eu vou esfoliar a pele. Dá até um soninho. O cheirinho é muito bom. Ah, esqueci de falar da fragrância, né? A fragrância é bem boa. E ela é bem pigmentada, ó. Olhando ali no visorzinho, menina do céu. Se fosse pra massagenzinha mais tempo, eu dormia. Tenho certeza. Certeza que eu dormia. Ó, vou focar mais aqui, que é onde eu tenho a região da zona T olhiosa, né? Então é bom a gente sempre focar nos esfoliantes mais aqui, ó, pra testa. Não tanto nas bochechas, sabe? Você esfolia, obviamente, né? Mas aí você foca mais na zona T. Nariz, onde é mais olhoso. Eu pongo pros cravinhos, assim, né? Essas esfoliação. Nossa, eu tô tão gata. Olha. Eu me pegaria. Você não se pegaria, não? Com essa cara amarela, assim. Vem no queixinho. Vou tirar, já corto. Voltei, menina! Pera, deixa eu falar primeiro da sensação de aquecimento. Véio, eu nunca senti nenhuma máscara desse jeito, assim. Tipo, eu joguei a água, assim, no rosto. Aí deu um aquecimento. Olhei assim, ó. Pior que eu tava ridícula com aquela máscara amarela escorrendo no rosto, né? Olhei assim no espelho e fez assim. Meu Deus! Tipo, uma sensação, assim, de aquecimento. Mas é quando você joga a água. Depois que você passa a mão, ela já não fica mais quentinha, sabe? Então ela não dá aquela aquecida toda. E olha o vício que ficou na minha pele. Ó, vocês conseguem ver daí? Ó, quando eu faço assim, ó. Minha pele não tava assim. Fora que eu achei que ela tava, é... Como fala? Ela ficou mais branquinha, sabe? E ó que eu tava com o rosto limpo, viu? Que eu limpo o rosto antes de usar esfoliante. Caramba! Ela fica, tipo assim, sequinha. A pele fica sequinha. Só que ao mesmo tempo ela não fica, tipo... Ela fica hidratada. Ao mesmo tempo que ela fica sequinha, ela fica hidratada, sabe? Eu tô em choque. Juro pra você, que sensação boa. Imagina depois que tivesse a vitamina C pra passar junto. Olha o vício que tá na minha pele. Assim, ó. Você vê o vício. Dá pra ver, né, gente? Nossa senhora. Eu não tô enxergando muito. Eu sou miope, né? Não tô vendo no visorzinho direito. Eu tô vendo que eu tô ali. Mas se você tá mostrando detalhes, já não... Já aí já é outra história. Mas olha o vício. Eu olhando aqui no espelho, dá pra ver tudinho, olha. Gente, eu tô, assim, em choque. Eu tô apaixonada. Ó, dá pra usar de duas a três vezes na semana. Meu Deus. Vou usar duas. Três eu acho muito. Mesmo que seja um esfoliante mais suave, eu acho muito, sabe? Ai, eu tô, assim, apaixonada. Infeliz por ter ganhado, né, menino? A gente ama essas coisas. E é isso. Me conta se você já usou. O que você achou? Poderia ter feito isso no banheiro? Poderia, né? Porque ficaria melhor pra vocês verem eu retirando e tudo mais. Mas a doida aqui não pensou nisso. E, ó, super aprovado. Cumpre com o que ele promete. Esfolia bem a pele. Dá essa sensação de aquecimento. Enfim. Ó, aqui ele fala que é uma esfoliação suave. Realmente sentir que é uma esfoliação suave. E deixa a pele, ó, radiante com o vício. Aprovado. Avon, tá de parabéns. E é isso, migas. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau.